E aí, gente, sim, eu estou de franja, tô me acostumando, enfim, hoje eu resolvi fazer um vídeo, assim, plus, porque nem era pra ter vídeo hoje, mas eu quis fazer um a mais, porque, sei lá, tô achando que tá com pouco vídeo, eu quero postar mais, e eu quis fazer uma versãozinha dessa música pra vocês, eu espero que vocês gostem, e não esqueçam de curtir, compartilhar, aquelas coisas que eu sempre falo, e ninguém se importa, mas é isso, então, eu espero que vocês gostem, e um beijo, Hoje eu vou te levar, pro melhor lugar, perto das estrelas de frente e pro mar, tenho pouco a dizer, eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar, pro outro lugar, perto das estrelas de frente e pro mar, tenho pouco a dizer, Seu beijo pode me drogar, eu odeio me apaixonar, tudo que ela quer me dar, o amor pode me drogar, eu odeio me apaixonar, será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar, o amor pode me drogar, me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor No precipício No precipício Vejo eu e você Desde o início Demorei pra entender E se eu te perder Eu vou me arrepender Eu boto tudo a perder E se eu te perder E se eu te perder E se eu te perder Vou me arrepender Eu boto tudo a perder Eu vou fazer por você o que for preciso Sei bem como é lindo o seu sorriso O que fazer sem você Perco o meu juízo Baby eu quero te ter Como eu quero te ter Tudo o que você merece Se droga pra ficar relaxe Seu amor me entorpece Baby eu quero te ter Como eu quero Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar Me drogar, te amar, me drogar, te amar e me drogar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor Eu vou ser mais sincero Quero mais azir de amor Ela enlouquece Eu enlouqueço Vítima enlouquecedora Eu quero um gole de vida Seu beijo me excita Ela é a mais indagada Eu sei dar valor Como eu pude errar Deixa ela escapar Segundos me perder E ter que recomeçar Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Te amar, me drogar, te amar, me drogar e te amar Me drogar, te amar, me drogar e te amar A droga do amor 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 Mas enfim E me sigam também no instagram E é isso gente Comentem também sugestões de músicas que vocês querem que eu cante Tá? Tchau